Então, durante muito tempo, e esse foi o primeiro paradigma que o Forrest teve que quebrar na época dele, tinha-se a ideia de que a inteligência era fixa. Então a performance que uma pessoa tinha, a performance cognitiva, derivava de um potencial estático, que não mudava. E não se tinha a ideia que se tem hoje de que a pessoa praticando, experimentando novos comportamentos, ela reconfigura a estrutura dela, ela cria uma nova estrutura, que então vai ser a base daqueles novos comportamentos. Então, pela ação, você reconfigura suas estruturas e adquire capacidades que você não tinha antes. Pela ação que você diz, pelo exercício, enfim. Pelo exercício, sim. E pela mediação, principalmente. E esse é um ponto central da técnica do Forrest. Existe um mediador que se interpõe entre o aprendiz e o mundo, e ele media certas habilidades e certas distinções, né, conduzindo o foco do aprendiz para ele enxergar coisas que ele enxergava antes, dá ele feedback, orienta a ação, faz ele perceber as consequências da ação. E assim ele vai se ajustando, vai ganhando mais perspectiva, e aí, quando você vê, ele já consegue se desempenhar bem. E na perspectiva do Forrest, justamente, a pessoa que tem um baixo desempenho é uma pessoa que não recebeu mediação. Não importa o contexto. Você falar assim, é uma pessoa que vem de um... é uma pessoa que foi pobre, nasceu num contexto, né, com uma cultura assim, ou assado, ou uma pessoa que nasceu com alguma deficiência física, para o Forrest esses fatores são secundários. O fator primário é se ela recebeu mediação ou não. É uma pessoa que não recebeu, né, com uma pessoa que não recebeu, né, com uma pessoa que não recebeu.